Oi, taurinos! Vamos lá pra tiragem de romance de vocês. É pra quem tem só o Lua Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Touro. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. E hoje eu vou começar começando com o tarô acássico, tá? Depois eu vou pro tarô comum. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo. Dois mundos no fundo do baralho. Vamos lá. É... O sentinela. O universo vai mandar alguma pessoa pra tua vida. Pra te tirar de uma situação... Ó, pulou sozinho a carta do Visões do Ego e tem um Rei de Rosas embaixo. Tá? Eu não vou pegar não porque é muita carta. Mas eu já tô meio que pegando a energia já, tá gente? No ar. É... Isso mesmo. É isso mesmo. Mandado do Divino aqui, hein? A jornada. Nem sempre a tiragem ela é pra você, tá, Touro? É impossível ver só pra você toda semana. Isso não acontece com ninguém. Gente, sempre veja os outros signos do seu mapa. Tem gente que não tá vendo as outras tiragens e tá perdendo um monte de informação. Lua Ascendente, Vênus e Júpiter. Principalmente Lua Ascendente. Tá? Veja sempre. Vamos lá, ô Touro. O universo tá falando o seguinte. Quando sai essa combinação aqui, ainda mais Arcanjo Rafa fala de cura, tá? Ainda mais com uma situação aqui que é uma situação... Sacata fala de... Tá vendo? Tem um barco pegando fogo e você aqui em cima. Tá? Acima de uma situação turbulenta. O universo vai mandar pra você... Essa aqui é uma outra pessoa. Na tua vida... Tô sentando com o encontro destinado aqui. Uma pessoa na tua vida pra te sinalizar... Que você tava entrando ou entrou numa roubada. Tá? Muito mandado pelo Divino. Uma pessoa muito especial mandada pelo Divino. Que vai te ajudar numa questão de romance aí. Mas é uma questão que você não tava conseguindo entender. Porque no ar fala das coisas assim... Você não consegue entender. Que ficam no ar. Ninguém tá entendendo nada, sabe? Sou bem entendido. Ninguém tá entendendo nada. E vem uma carta da jornada aqui embaixo. Você lembra? Ah! Que de novo... Eu ia falar assim... Você lembra que apareceu Visões do Ego? Rei de forças com Visões do Ego. Quer dizer... Tem alguma pessoa na tua vida aí... Que não é uma pessoa legal, uma pessoa egoísca. Que o universo vai mandar... Uma pessoa... Você vai se encontrar com essa pessoa que... Que ela vai te avisar... Ó! Essa pessoa que você tá se metendo aí não é uma pessoa legal, não. Você vai se meter. Vamos dizer que você já esteja com essa pessoa. Muito forte um encontro destinado com essa pessoa. Gente, pode ser até uma pessoa... Que... Sei lá... Você vai parar... Uma pessoa que você nem conhece direito. Você vai parar pra conversar com ela. Vai te dar assim... Vários conselhos assim... Da sua situação. Que vai te abrir a mente. Mas a maioria de vocês é uma pessoa que você conhece. Eu não sei. Pode ser até um tarólogo, um tarólogo, inclusive. Tá? Que vai te alertar... Essa situação que você tá aí não é legal, não. Porque eu tô sentindo uma coisa de uma pessoa visionária aqui. Uma pessoa muito visionária. Então vai ser uma pessoa... É muito mandada pelo divino. Tô sentindo uma coisa de intervenção divina aqui. Que vai te mandar essa pessoa... Ela vai chegar na hora certa... Pra te... Fazer você abrir os olhos pra uma situação aí. Tá? Não tem muito o que falar, não. Vou tirar esse oráculo aqui. Que é o Sol. Sol coaching. Uma sensação de encontro destinado com essa pessoa. Muito forte. Isso aqui é a pessoa que você tá lidando aqui. Visões do ego. É uma carta que faz. É uma pessoa egoísta. Só pensa nela. Vamos lá. Radiância. Eu tenho uma reflexão radiante da luz de Deus. Ó um farol aqui. Tá vendo? É um farol na sua vida. Vai te direcionar pro caminho certo. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Muito, muito conectada com a espiritualidade dessa pessoa. Abraçando. Eu abraço o amor. Eu abraço e amo tudo na minha vida. É uma pessoa que você vai amar. Pode ser até um amigo ou uma amiga, tá? É uma pessoa que tem muito... Você vai amar. A estrela é uma... A estrela é uma carta que fala de uma ajuda do universo. Uma pessoa muito espiritualizada. Mesmo que não saiba que a espiritual... Não pode até ser ateia ou ateu. Muito espiritual essa pessoa. Uma ajuda do universo. Ah, o diabo aqui. Vamos lá ver. Vamos lá ver. A temperança fala de cura, de paz, de harmonia. Uma imperatriz. Muito forte se é uma mulher, tá? Mas pode ser um homem. A maioria de vocês vai ser uma mulher mesmo. A papisa. A pessoa muito conectada com a espiritualidade. Ah, ó. Quando você é sacerdotisa, pode simbolizar, assim, uma pessoa que trabalha com isso. Com espiritualidade, tá? Pode ser uma taróloga, inclusive. Taróloga, taróloga. Ou nem seja taróloga, mas trabalha com espiritualidade. Mas não necessariamente. Pode ser uma pessoa aleatória mesmo. O mago. O mago fala de uma materialização. O que que eu falei pra vocês? O que que eu falei pra vocês? O diabo com a torre em cima. Desculpa o barulho, gente. Aqui é assim, gente. Olha que eu moro numa vila. Não é nem uma rua, assim, que dá pra rua mesmo. Não, é uma vila, mas tem essas barulhadas durante o dia. Torre fala de desmoronar uma situação que não tem uma base histórica. Mas dá uma carta que também fala de desmoronar uma situação que é tóxica pra você. Dá a ver com o diabo aqui. A justiça, gente. É muita ajuda divina mesmo. O touro. É uma pessoa muito justa. Uma ação muito equilibrada. Eu não sei o que me viu na cabeça. Essa carta é de libra, né? É muito forte se a pessoa tem libra forte no mapa, mas não necessariamente. A justiça fala de uma justiça divina. Temperança. Ó, cinco de ouro pulou sozinho aqui. Dá um quanto é de dinheiro aqui. Vamos lá. Cinco de pauzinho invertido. Três de... Ó, já tá aparecendo o diabo. Três de copos. O que mais? O mundo. Finalização de ciclos importantíssimos. O mundo fala de uma finalização que é importante... É grande. Quer dizer, se você já tá com a pessoa... A pessoa que você tá não é uma pessoa legal. Tá? Se a pessoa vai te alertar mais... Você já tá intuindo que não é legal, mas se a pessoa já vai dar aquele... Ó, não é legal mesmo não. Tá? Só que o mundo fala de... É que negócio... Alguns de vocês estão com essa pessoa já tem um tempo já. Porque o mundo fala de uma finalização de um ciclo longo. Ou então pode ser uma pessoa de outro país. Eu já falei aqui de negócio de... Golpe do amor virtual, hein? Você tá se comunicando com uma pessoa lá de outro país com a maior roubada. Quatro de ouro fala... Quatro de ouro fala de... Eu tô sentindo de dinheiro. A pessoa quer te roubar dinheiro. Vamos lá. Dez de paus, um peso. Gente, se a pessoa era um encosto na tua vida. Dois de ouro, o que mais? Era um encosto na sua vida. Ou é... A força com rei de espada, compagem de espada. Algum de vocês é pessoa da internet. Você tá se comunicando com a pessoa na internet que você conheceu. Como lá no Quinto dos Infernos. Onde mora. Tô brincando, tá, gente? E a pessoa fala que te ama, quer casar com você. Mal te conheceu, já quer casar com você. E é uma roubada. Algum dia você simplesmente... Essa carta fala de comunicação. Essa carta também é uma carta do detetive. Você tava com medo de investigar essa pessoa. E essa pessoa que vai te ajudar, vai te ajudar você a investigar. Eu não sei, gente. Algum de vocês é a internet mesmo. Mais uma carta aqui. A morte. Finalizações. Olha, você já tá aqui, já é uma energia. De que essa situação que você tava vivendo, aí você já tava desconfiando de uma coisa estranha. Tá, a morte fala de finalizações, de uma coisa que já tava morrendo. Dois de copas. Uma finalização de um romance. Um suposto romance. Porque eu tô sentindo que a pessoa que você tá, é a pessoa que não gosta de você mesmo, não. Tá com você por outros interesses. O que que essa morte tá aí? Aliás, o que que esse cinco de paus vem invertido? Ah, sabe o que que eu tô sentindo aqui? Outras pessoas já tentaram te alertar e você não ouviu essas pessoas. Essa pessoa aqui, você não vai ter como negar o conselho que essa pessoa vai te dar. Tipo, se realmente você tá certo. Não vai ter como negar. Algum de vocês é tarólogo. Porque vai, tipo, essas cartas vão mostrar claramente que essa pessoa é a pessoa falsa. Tá, 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 fala de competição, de ninguém quer dar o braço a torcer. Só que ela vem invertida. Cinco de paus invertido. Outras pessoas já tentaram te alertar e você não caiu. Ó, oito de espada. Prisão mental. É uma ideia que tu coloca na cabeça e não tira. Cinco de paus invertido. Rei de copas invertido. É tua conexão aqui. Já tentaram te alertar que essa pessoa não ama você. Ela não ama você, touro. Tá com você por outros motivos. Dinheiro, maioria de vocês. Pra se encostar. De repente se a pessoa tá com dívida, você nem sabe. O que mais aqui? Cinco de paus invertido. Nossa, essa pessoa é uma ajuda divina mesmo, hein? Aqui vai falar dessa pessoa aqui, dela. Vou falar que é ela, tá? Pode ser. Cinco de ouro. Perda financeira. Ó, a gente muito fora com o dinheiro. A pessoa ia te roubar dinheiro, sem duvidar, já roubou alguma coisa. Ou ia roubar. Quarto de espada. Sem você perceber. Participar na pessoa tranquila. Sacerdotisa. Seis de espada. Você pegando teu barquinho embora. Julgamento. A hora da verdade. Eu tô falando pra vocês. A torre. A torre e força. Você já estava sentindo que tinha uma coisa estranha. A força é uma carta que fala de você tentar segurar uma situação. Mas por que você tá fazendo tanto esforço assim? Porque tem uma coisa estranha. Havia uma torre em cima, intervenção divina. Não falei pra vocês que era um encontro destinado? Torre é meio destinado. Não tem como fugir da torre, não. O julgamento. A hora da verdade. Três arcanos maiores. Quatro, né? É isso aí, né? O que é mais? Isso aqui fala de viagem também. Alguns de vocês iam ir lá pro país da pessoa e ia ficar lá em cárcere privado. Cárcere privado, que fala? Tráfico humano. Alguns de vocês é isso. Tráfico humano. Isso acaba de viagem. Você é até a pessoa. Ai, meu Deus do céu. A lua fala de coisas ocultas. Ó, caiu dois de ouro. Que fala de dúvida. Rainha de espada e energia dessa pessoa. Muito forte essa mulher, tá? A pessoa vai te falar assim, ó, sai fora. Vai ser curta e grossa. É a pessoa honesta. É a pessoa racional. Verdadeira. Vai tirar toda a dúvida que você tinha. Oito de ouro. Peratriz. Muito forte essa mulher mesmo. O que mais é o quê? Me dá a energia dessa sacerdotisa aí. Algum de vocês vai ser essa semana. Vai contar essa pessoa. Seis de copas. É uma pessoa... É uma pessoa... Algum de vocês é uma pessoa que você conhece há muitos anos. Seis de copas de passado. Algum de vocês é uma pessoa próxima a você. O que mais aqui? Rainha de espada com seis de copas. A justiça, gente. O que eu tô falando? A justiça divina. Uma ajuda. Isso aqui é uma justiça divina pra te ajudar. Essa pessoa... Isso aqui é a energia dessa pessoa também. É uma pessoa... Ó. É uma pessoa muito mandada mesmo. É uma pessoa muito mandada. Pra te orientar aí. Meu Deus. Só falei pra você. A justiça pra mim... É uma carta pra mim... Que tem uma energia de muito de coisas de poder divino. Pra mim é uma carta que também fala de coisas destinadas. Porque ela fala de uma colheita também. De carma. Oito de espada. Você tinha uma ideia fixa sobre essa pessoa. Gente, ó. Aqui, gente. Tem gente que tá há meses tentando te alertar. Tem outras pessoas que estão em torno de você já perceberam. Que você tava numa roubada. A torre. Ih, não era a torre que tava aqui não. Era o mago. Agora deixa a torre. Eu botei pra torre. Torre com o diabo embaixo. Rei de ouro. A pessoa que você tá aqui. Nossa. Rei de ouro é uma pessoa bem financeiramente. Uma pessoa equilibrada. Uma pessoa não sei o que. Não é nada disso. O que mais? Ai, quase que... Dois de espada a cada máscara. Gente, tô falando pra vocês. Essa pessoa não é nada do que parecer. Dois de espada a cada máscara. Essa pessoa nem gosta de você pra piorar. Cinco de espada. Cinco de espada é a carta do egoísta. Vem embaixo. Aqui, ó. Visões do ego. Essa pessoa é do egoísta. É a pessoa que quer ganhar a qualquer custo. Só tá passando nela. É a pessoa que tá tiozão. É aquela que ela tá se destacando de uma galera aqui. Eu sou melhor que vocês. Eu tô pouco me importando com vocês. Só pensa em mim. Porque aqui ele tá se olhando pro espelho. Olha só como é que essa carta é. Ele tá com duas pessoas aqui. Deixa eu botar aqui um... Vou colocar aqui. Ele tá com duas pessoas. Mas quando ele olha pro espelho, ele só vê ele. Tá vendo? É egoísta. É a pessoa que só se vê. Tá te usando pra alguma coisa aí. Algum de vocês é pra encostar na tua casa mesmo. Rei de espaço. Nossa. É a pessoa muito boa de lábia. Muito boa de lábia. Os amantes. Muito boa de lábia. Você é minha alma gêmea. A gente tem uma conexão de alma. A gente não pode ficar separada. Essa pessoa falou isso pra você. Não é mentira. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que é sozinho a ambos amantes. O enforcado com o eremita. Duas cartas pra mim fazem de iluminação divina. Mas também fazem de sabedoria. Você é uma pessoa sábia. Ô touro. Só que nessa situação aqui, essa pessoa te cegou. Porque ela tem muito boa de lábia essa pessoa que você tá me dando. Rei de paus. Me fala a energia disso aqui. Rei de espada com os amantes. Sete de espada. Carta da sabotagem. Cavaleiro de espada é um corte. Essa pessoa aqui é uma manipuladora assim. Cavaleiro de espada é a pessoa que corta você. É a pessoa que sempre deixa a opinião dela ficar... Essa aqui eu tô sentindo lá do sombra. Sempre a opinião dela que vale. É a pessoa que corta, que você te manipula na comunicação. Manipula você direto. Mais de copo. Mas pra finalizar o tarô que eu vou tirar o oráculo aqui. Nove de ouro. Se destaca dessa situação. Nove de ouro é a carta do solteiro. Sai fora mesmo. Eu acho que aqui em bar da torre você realmente vai terminar de ver. Depois desse encontro com essa pessoa aí. Seja ele qual for. Uma pessoa próxima ou não. O aes de copas. Ó, duas cartas muito espirituais. Muito espirituais. Muito. Uma ajuda do divino muito poderosa aqui. Eu vou tirar o ônibus dessa estrada. Eu acho que tem mais a ver com essa tiragem, tá? Honre seu conhecimento interior. Mãe, medicina. A pessoa que de repente trabalha com cura. Uma mulher mesmo. Mãe, sei lá. Esteja aterrado com o pé no chão. Essa carta pode você ter racionalidade. Você tá deixando muito... Deixou muito emocional tomar conta nessa situação aqui. Por mais que você tenha lidado em outras vezes com uma forma mais racional. Mova-se em uma nova direção. Essa carta é a carta do viajante. Você ia viajar com essa pessoa. Ou você é a pessoa de outro país, outra cidade, outro estado aí. Essa carta fala de viagem. Mas também fala de se mover para uma nova direção. Tô falando... Algum de vocês é uma taróloga mesmo. Uma taróloga, uma taróloga dos bons, tá? Alta sacerdotisa. Aproveite seu poder místico. É a sacerdotisa. Gente, aqui é o arcângel Rafael. Duas vezes. Guardiã da medicina. Esteja aberto. Esteja aberto para informações de cura. Tem que estar aberto para essas informações que essa pessoa vai te dar. Veja por uma perspectiva mais alta. É isso mesmo. Gente, algum de vocês definitivamente é um tarólogo ou uma taróloga, tá? Bruxa branca, seja a luz. A energia dessa pessoa. A pessoa que ela saia a luz na tua vida. Carta dos padrões aqui, ó. É, gente. Aqui tem uma justiça divina. O universo já desesperado para se fazer. Para você sair dessa pessoa aí. Tá? Deixa nos comentários a situação de vocês. Semana que vem eu volto com mais tiragem de romance para touro.